Oi, pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência e sempre reverência pra você, meu amigo, você minha amiga, você meu jovem, minha jovem, criança, adolescente, a melhor idade, pô, show de bola, você sabe demais. Continue acompanhando o Farib, se inscreve no canal, dá o like, dá o positivo, custa absolutamente nada. Em breve tem novidade, em breve tem novidade, em breve tem novidade. Gimo, qualidade comprovada, Gimo, qualidade comprovada, KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte, KTO.com, ZAPEI, ZAPEI, o Farib sempre recomenda, ZAPEI tem o cupom FARID25, dá 25% de desconto nas taxas, ZAPEI, a ZAPEI, ela parcela em 12 vezes no cartão de crédito, pra você, pra você, é, 12 vezes no cartão de crédito, IPVA atrasado, licenciamento atrasado, a ZAPEI resolve, te tira essa dor de cabeça, ZAPEI, o Farido recomenda. Centauro, a maior loja de artigos esportivos do Brasil, eu disse, eu repito, eu indico Centauro, Marquespan, maior fabricante de pão francês do Brasil, Marquespan, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo, Marquespan, pra nós, o pão é sagrado. Pessoal, o Grêmio e o Fortaleza vão jogar amanhã lá no Castelão, é jogo sempre difícil, é jogo complicado. O Fortaleza, vamos por partes, o Fortaleza jogou com o Corinthians, Copa Sul-Americana, empatou em 1x1 lá no Itaquerão, jogo que caiu Vanderlei Luxemburgo, jogo que fez o Corinthians buscar um novo técnico, Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. O Fortaleza, quando joga no seu campo, ele tem o apoio de uma torcida que talvez seja mais forte, mais barulhenta, mais extraordinária do Nordeste. Mas, para o jogo com o Grêmio, Voivoda, que é um extraordinário técnico argentino, Voivoda, deve poupar alguns ou vários titulares. Porque tem esse jogo com o Corinthians na próxima terça-feira, na próxima terça-feira é o jogo de volta, está tudo empatado, quem ganhar leva a vaga pra final da Copa Sul-Americana e vai enfrentar Defensa e Justiça ou a LDU. Mas isso não interessa. Interessa é que o Fortaleza deve poupar. E poupar é bom pro Grêmio, sim, é bom pro Grêmio. Mas, independentemente, gente, do Fortaleza poupar ou não, o Grêmio tem que ganhar um jogo. Chega do Grêmio não ganhar. O Grêmio teve alguns jogos capitais que hoje poderia deixar o Grêmio numa situação de encostado no Botafogo. O Grêmio está 8 pontos do Botafogo. 8 pontos do Botafogo. O Grêmio patou com o Goiás. O Grêmio perdeu pro Vasco, o Grêmio perdeu pro Santos, o Grêmio perdeu pro Bragantino. Jogos que o Grêmio poderia ter conquistado resultados positivos. Então, agora o Grêmio já está em Fortaleza, vai encarar o Fortaleza. Jeromel e Kahneman devem voltar. Ronald deve ser, será que Ronald vai ser o substituto de Vila-Santi que está suspenso, foi expulso no último jogo? O Grêmio monta o seu time pra esse jogo importantíssimo de amanhã. Tem que ganhar, tem que ganhar três vezes, tem que ganhar. O Grêmio precisa desses três pontos que são fundamentais. Tá bom, pessoal? Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Valeu!